Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos vendo o início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. E a passagem diz o seguinte. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, mais uma passagem para a nossa análise, para o nosso estudo. A gente sempre gosta de iniciar os nossos estudos trazendo as palavras-chave, aquelas palavras que são mais importantes para o nosso entendimento. E a primeira palavra-chave aqui é anjos. Jesus cita a questão dos anjos aqui e é importante a gente dar uma olhada nisso. A palavra hebraica maulak e a grega ágelos significam literalmente mensageiros. Quando se refere a mensageiros espirituais, elas são traduzidas como anjo. Então, a gente olha o seguinte. Jesus aqui, ele não está falando de um ser espiritual diferenciado, como a gente vê em algumas linhas teológicas. Mas, dos mensageiros de Deus, daqueles espíritos evoluídos, que já alcançaram o grau evolutivo e trabalham como prepostos de Jesus. A gente encontra isso em Gênesis, no capítulo 16, versículo 7, no capítulo 32, versículo 3, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Então, a gente vê a utilização desse termo. Os anjos seriam, pela visão, muita vez judaica, a gente vê isso em algumas linhas do coisa, criatores espirituais poderosos. Eles também são chamados na Bíblia, no Velho Testamento, de santas miríades, ou filhos de Deus, e estrelas da manhã também. A gente vê isso em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, em Jó, no capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 38, versículo 7. Eles pertencem a diferentes categorias e recebem vários tipos de designações. A gente sabe assim, todos os Espíritos, eles recebem, eles estão em categorias evolutivas diferentes. Então, na tradição judaica, eles recebem várias designações. Por exemplo, eles servem diante do trono de Deus, transmitem mensagens, ajudam os servos terrestres de Deus, executam os julgamentos de Deus e apoiam a pregação das boas novas. Isso a gente vê tudo no Velho Testamento, na segunda carta dos reis, segundo reis, quer dizer, capítulo 19, versículo 35, Salomão, capítulo 34, versículo 7, Lucas, capítulo 1, versículo 30 e 31, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e capítulo 14, versículo 6. Então, a questão dos anjos, a gente vai entendendo aqui o que quer se dizer. Que existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, isso não se poderia duvidar. São os Espíritos evoluídos. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer, ao mesmo tempo, a natureza e a origem desses seres. A diferença da doutrina espírita é que ela explica o que são os anjos. As almas dos Espíritos são criadas simples e ignorantes, isso a gente vê na doutrina espírita, quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas são aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. O objetivo é que a perfeição é o mesmo para todas, todas as criaturas. Irão alcançar cada Espírito em seu tempo por questão do livre-rebrito. Todos nós temos os mesmos graus a percorrer e o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz uma missão nem mais longa, nem mais fácil a umas do que as outras. Deus também não criou o mal, todas as suas leis são para o bem. Foi o próprio homem que criou o mal, ao infringir as leis de Deus. Se as observasse e as seguisse, jamais sairia do bom caminho. Isso a gente vê dentro da doutrina espírita. Deus não dá experiência, mas os meios de adquiri-la. Cada atitude maldosa é um atraso e sofre as consequências e aprende às suas custas o que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve as perfeições e avança na hierarquia espiritual, até que tenha alcançado o estado de puro Espírito ou anjo, que a gente fala assim, seras angelicais. Os anjos são, então, as almas dos homens que chegaram a um grau de perfeição que o Espírito comporta, aproveitando da plenitude e da felicidade prometida. Então, o que os Espíritos, chegando ao ápice da evolução, a gente diz que chegaram ao reino angelical. A gente sabe que tem o reino nominal, que é a nossa condição atual, e existe a angelical, que são os Espíritos que alcançam a pureza. Antes de atingir esse grau supremo, aproveitam da felicidade relativa ao seu adiantamento espiritual. Mas essa felicidade não é, a ociosidade é a das funções que faz Deus confiar no Espírito e dar ocupações maiores para ajudar a progredir mais. A humanidade não está limitada à terra, ela ocupa inumeráveis mundos que circulam o espaço. Polvoa aqueles que desapareceram e polvoará aqueles que se formarão. Deus tem criado por toda a eternidade, gente, e criará sem cessar. Muito tempo antes, pois de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido e outros mundos de Espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, Espíritos mais recentes, percorremos neste momento e que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. De todas as eternidades houve, pois, anjos ou Espíritos puros, mas a sua existência humanitária, perdendo-se no infinito do passado, é para nós como se tivéssemos sempre sido anjos. Claro, sempre, a gente pensando na eternidade, a gente vai imaginar que Espíritos puros têm já muito tempo. Então isso aí é um estudo que está na Gênesis, no seu inferno, também a gente encontra sobre isso. Então a gente entende aí essa passagem. Vamos lá. Tem assim, Vê de não desprezeis, quando Jesus fala dos pequeninos. Ao usar a palavra pequeninos, naturalmente que Jesus não deixou de se referir às crianças no sentido literal do termo. Porém, gente, ao mesmo tempo, aludiu aos pequeninos na fé, os crentes recém-convertidos, fracos ainda na fé. Neste texto, a criança é símbolo da crença ideal, isto é, o crente simples, a pessoa que crê, mas que tem simplicidade, que é humilde, que é adotado de fé e humildade, características que são próprias das crianças, claro, antes delas serem afetadas pelas influências no mundo, que tem muitas influências pecaminosas, que levam às paixões. Então, antes disso, nesse versículo, Jesus descreve o pecado, que consiste de desprezar os outros. Antes, já mostrara que também são graves pecados, ofender, maltratar, fazer tropeçar, ou levar outros a pecarem. Isso Jesus já viu, a gente viu nos versículos anteriores. Todavia, é pecado falar ou agir com ódio da humanidade, quer a vítima seja uma criança, no sentido literal, quer seja um adulto, qualquer pessoa. A vida humana é sagrada, isso torna-se tão mais evidente, no caso das crianças ou crentes em Jesus, isto é, seus discípulos. Fica muito evidente, esse versículo é um desdobramento do versículo 5. Então, a gente vê que Jesus está voltando aqui ao tema para aprofundar um pouco mais, para que a gente possa realmente conseguir entender aí essa questão do fazer mal, do destratar. E aí Jesus fala assim, o desprezar. No sentido literal, a palavra dá origem a essa tradução, significa subestimar, o que inclui a ideia de que aquele que age dessa maneira mantém um espírito de orgulho ou de superioridade. Jesus ensina que a personalidade humana, tanto da sociedade em geral, como do indivíduo em particular, é algo precioso por ter sido criação especial de Deus. E assim como os discípulos de Jesus, que somos todos nós, não podemos desprezar a ninguém, gente. À vista de Deus, todos temos imenso valor. Se Deus a ninguém despreza, como nós ousaríamos desprezar a quem quer que seja? Uma atitude mental errônea também pode ser pecado. Pensar mal do outro, desejar uma coisa errada ao outro, já é uma maneira de errar. Os princípios éticos de Jesus procuram controlar os pensamentos e atitudes, e não apenas as ações. A gente vê que, quando fala do adultério, aquele que já olhou para uma mulher e com olhos de gobiça, já cometeu adultério, que Jesus fala isso. Então, o pensamento já tem um papel importante. Na realidade, as ações são determinadas pelos pensamentos e atitudes. O apóstolo Paulo expressou a mesma ideia ao dizer assim, em lugar de ser desorgulhosos, condescendentes, com o que é humilde, não sejam sábios aos vossos olhos. Como está em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Todo aquele que ama o próximo como a si mesmo não pode desprezar seus semelhantes. A lição que temos nessa passagem é elevada, profunda, mas é, esse é o padrão de vida para aquele que crê em Jesus. O Senhor Jesus seguiu esse padrão porquanto amou até os seus inimigos, fez o bem e sempre teve paciência e usou de misericórdia para com todos. E ele exige a mesma coisa de nós, daqueles que se dizem seus discípulos. isso é uma condição que Jesus coloca. A gente tem que estar sempre atento a tudo isso, porque senão a gente perde o entendimento daquilo que Jesus quis dizer. Então a gente vai aos poucos compreendendo o Jesus falar do desprezar, desprezar as pessoas, de tratar mal, isso tudo não está de acordo com a maneira de ser do cristão. Isso a gente tem que ter muita consciência disso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa dos caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus no capítulo 18 versículo 10. E essa passagem ela fala o seguinte. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus falando que nós não podemos desprezar ninguém. quando ele fala dos pequeninos ele está falando de todos os seres humanos, os mais humildes, aqueles que nós achamos que são desprezíveis, que na realidade ninguém é desprezível. É desse que ele está falando. Vamos lá. Afim de ilustrar e reforçar a sua doutrina sobre a importância dos pequeninos, Jesus afirmou a validade da doutrina judaica sobre os anjos da guarda. O judaísmo tinha uma crença no anjo da guarda e Jesus reafirma que os nossos anjos da guarda, os espíritos superiores, eles veem a face de Deus. E é só. Eu vos afirmo que os seus anjos veem incensamente a face do meu Pai Celestial, Jesus falou. Entre os judeus era comum a crença de que cada nação tinha seu anjo da guarda. essa crença era tão generalizada que muitos aceitavam a ideia de que cada indivíduo também tem o seu anjo da guarda. E nós, espíritos, sabemos que isso é um fato. Todos nós temos. Esse versículo parece indicar que as crianças, literalmente falando, são objetos especiais do cuidado e do amor de Deus. Todo aquele que é simples, principalmente as crianças que ainda estão em terra e idade, claro que tem um cuidado especial e do amor de Deus. Todos nós temos. Na corte dos monarcas orientais, somente alguns privilegiados tinham o direito de ver a face do rei. Privilegio negado até mesmo aos embaixadores de outros países e governo. Jesus indica, pois, que os servos, os anjos, das crianças têm um alto privilégio no serviço de Deus. Todo espírito evoluído tem um contato, uma visão de Deus diferenciada da nossa. Quanto mais evoluído, mais próximo de Deus. Mais se entende a natureza de Deus, mais se conecta com Deus. Isso a gente tem que ter bem claro nas nossas mentes. Essa lição, gente, ensina que a personalidade humana tem um valor imenso e também ensina o teísmo em seu grau mais elevado ao invés do deísmo. Isso já, vamos esclarecer. Deus não somente criou o mundo e a vida humana, mas até hoje mantém interesse por sua criação, mantendo o contato com o mundo e dirigindo. É o teísmo. Deus criou o mundo, criou a vida humana e continua dirigindo o mundo até hoje. Não criou e abandonou. O deísmo estabelece que Deus, talvez, um Deus de natureza indeterminada, tenha criado esse mundo, mas que há muito tempo deixou sua criação e nada tem a ver com ela. É como se Deus tivesse criado o mundo e largou o mundo de mão. Claro que a gente não pode acreditar numa coisa dessa. A referência sobre a doutrina de anjos da guarda são as seguintes. Daniel, capítulo 10, versículo 13. As nações têm seus anjos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 33, versículo 2. Jó tinha um anjo, ele fala. Hebreu, capítulo 1, versículo 14. Ensina o ministério dos anjos e por favor dos verdadeiros discípulos de Cristo. A gente também vê lá no Salmo 34 e 91, versículo 11. Estudando a questão da doutrina judaica, descobrimos a crença de que um anjo tinha a aparência ou a forma da pessoa que era guardada por ele. Como se espelhasse. Isso no judaísmo. A gente sabe que o anjo da guarda na realidade não é ninguém com asas, nada disso. É um espírito como nós, só que alcançou um grau evolutivo diferenciado. Talvez Atos, no capítulo 12, versículo 15, reflita essa crença. Talvez a experiência humana da projeção da psique, a viagem da alma fora do corpo, que é possível, a gente sabe disso, a essa doutrina, sabemos que às vezes pode ser visto aquilo que se tem chamado de corpo astral, o qual de fato tem a aparência do indivíduo. A gente sabe disso. Nós espíritos, então, sabemos da questão do desdobramento, da emancipação da alma, a gente sabe tudo isso. Então, a gente tem essa visão. Jesus falou usando os termos judaicos ligados a essa crença. É claro, Jesus sempre usava os termos judaicos porque estava falando para o povo judaico. Mas isso não indica que a crença não seja válida, gente. A gente sabe adaptando, a gente tem que entendê-la de forma melhor porque naquela época o entendimento não era tão abrangente como hoje temos, pode usar a doutrina espírita, mas dá para a gente entender. Há outras passagens que também indicam a validade do ensino. Tem várias passagens. A literatura judaica usa a expressão anjo da face, aludindo a crença de que os anjos tinham acesso à presença de Deus. Então, é um termo utilizado. Miguel, que é um dos anjos, tinha o nome de príncipe da face. Suriel, outro, para os judeus, o nome, que é o nome de outro anjo, tinha o nome de príncipe da face. Não, o príncipe da face era Miguel. Suriel era príncipe da face também, é a mesma coisa. o que indica que ele era um dos principais anjos que tem acesso à presença de Deus. Então, no dizer de Lucas, no capítulo 1, versículo 19, Gabriel alegra-se sempre na visão beatífica, porque diz, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então, a gente vê que no judaísmo tinha essa crença de que os anjos assistiam, que estavam frente a frente com a face de Deus. O que quer dizer isso? Que são espíritos puros, como Jesus, que tem já o intercâmbio direto com Deus e conseguem se comunicar com Deus. Nós ainda temos dificuldade nisso devido ao nosso pouco grau evolutivo. A gente tem pouco alcance espiritual. Onde a gente consegue ir mais longe é quando fazemos prece. E assim mesmo, dependendo de cada um, a prece alcança esferas mais altas ou menos altas. Isso é um fato que a gente tem que ter em nossas mentes. Jesus mencionou essa crença e usou para ilustrar o grande valor da personalidade humana. Deus tem tanto cuidado pelos homens que envia os seus anjos para protegê-los e guiá-los. Essa é mais ou menos a mensagem que está aqui. Todos nós, devido ao grande amor de Deus, ele designou que está na ordem divina, nas leis divinas, que todos nós que estamos em processo evolutivo temos um anjo da guarda, um guia para nos orientar, para nos intuir, para tentar nos encaminhar ao caminho que é o do progresso espiritual. Se Deus tem tanto cuidado pelos pequeninos que nunca os despreza, então nenhum homem pode desprezar a outro, especialmente se for uma criança, quer no sentido literal, quer no sentido figurado, a um discípulo, de Jesus, um aprendiz. O que fica aqui é assim, se Deus não despreza nenhum de nós, nós também não temos direito a desprezar nenhum dos nossos irmãos e humanidade. Fica patente, fica claro isso para todos nós. e a gente pode concluir que o ódio contra alguém ou mesmo um pensamento malicioso acerca de alguém é um grande erro, é um grande entre astas, um grande pecado. Além disso, lembrando-nos do contexto, notamos que a doutrina de Jesus acrescenta a regra da verdadeira grandeza, o que contrariamente as noções populares não consiste dos aplausos do mundo. A crença de Jesus abrange essa regra de grandeza, da verdadeira grandeza. A gente sabe que o mundo falando do campo franco é todo escalonado. Existem esferas espirituais de diversos graus. A gente vai galgando esses graus conforme a gente vai evoluindo. esse princípio ele envolve três coisas. Baseia-se numa nova relação a de pai para filho, a relação nossa com Deus. O homem converte-se a Deus, torna-se filho de Deus, é como se fosse assim. O homem que não é convertido, ele não quer saber de Deus. Ao se converter, ele se interliga com Deus como se fosse o filho, porque todos todos somos filhos de Deus. Vamos lá. Mateus fornece também esse detalhe, lá no capítulo 18, versículo 3, 5, ele te vê isso, de seu evangelho. Essa conversão, a nova relação com Deus, ortógrafo, uma humildade infantil ao tratarmos com os nossos semelhantes. Porque o homem, o que é humildade semelhante? É como se comportar como uma criança. Uma criança, ela não tem rancor, ela não tem raiva, você briga com ela daqui a pouco está tudo bem, ela não guarda ressentimento. Nessas condições, é impossível maltratar os outros, fazer os outros pecarem ou desprezar a quem quer que seja. A segunda coisa é o seguinte, envolve serviço prestado aos outros e não o desejo de ser servido. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente sente prazer no servir e mais vai querendo que os outros nos servam. O querer que os outros servam ainda é uma posição de espírito atrasado, como nós que queremos ter poder sobre os outros, queremos mandar, queremos que tenham pessoas que são subordinadas a gente. E o terceiro não envolve infantilidade, sim espírito semelhante ao de uma criança, isto é, livre do dolo, livre da maldade ou da soberba. Os espíritos, conforme eles evoluem, eles não ficam infantis, eles ficam humildes, semelhantes às crianças em terra e idade. E aí a gente vai entendendo isso com mais clareza. Vamos ficando por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio Obrigado.